Você faz parte da comunidade universitária da UFMS e quer ajudar no enfrentamento da pandemia da Covid-19? Os interessados já podem se cadastrar para atuarem como voluntários. O cadastro será feito via SIGPROG e você deve informar seus dados, indicar as atividades que poderá desenvolver áreas de afinidade, bem como o período de dias e horários disponíveis. A ação faz parte do programa Secuide Te Amo, uma ação do coração da UFMS durante a Covid-19. Se tiver alguma dúvida, envie um e-mail para voluntarios-corona-ufms.br Mais informações no portal de notícias da Universidade.